Observe, ele teve de obedecer isto, palavra por palavra, tira os teus sapatos, Moisés, a terra sobre a qual estás é santa. E se Moisés dissesse, bem, agora, senhor, acabei de receber instrução escolar, honra é, tira o teu chapéu, assim eu tirarei o meu chapéu. Isso nunca teria funcionado. Quando Deus disse, sapatos, ele quis dizer, sapatos. Quando Deus disse, nascer de novo, ele quis dizer, nascer de novo, ele não quis dizer um aperto de mão ou a repetição de credos. Todos têm medo desse novo nascimento? O diabo substituiu isto por um aperto de mão ou algum tipo de questão psíquica que o levaria a admitir. Sim, eu nasci de novo. Mas sua vida diz o que você é, a vida que está em você. Se você diz que nasceu do Espírito de Deus e nega uma palavra dessa Bíblia, isto mostra que você não nasceu. Você tenta ligar isso a alguma coisa no passado, isto mostra que não foi o Espírito Santo, porque ele nunca negaria sua própria palavra. Você diz, bem, minha igreja ensina isso? Aí, isto mostra que você não nasceu. Você nasceu da igreja, não de Deus. Isto é Deus, a sua palavra.